Aí, Neujoso, come do Arruda, vamo mandar esse partido, meu pai, tô sorte É isso aí, Armandinho, vamo nessa Meu samba não perde compasso, versador sem rima, é simples batente Olha que é sem embaraço, cantado pra cima, é um samba valente Vem, miudinho, é meu passo, que assim te aproxime, te deixa contente Deixa a segunda que eu faço e respondo de prima, sem ser indecente Deixa a segunda que eu faço e respondo de prima, sem ser diferente Meu samba inflama, acende o povo aonde chegar Quem canta, encanta, quem sabe meu samba não vai mais parar Meu samba espanta, os males do peito não deixa voltar A roda de samba é sempre um motivo pra comemorar Manda de novo a primeira, firmando na palma, meu samba é motivo Canta um, bate o alto no povo, mas falta o teu verso contigo Vamos que é beleza pura e assim se assegura a nossa raiz Samba é meu dor de cantar, purificar a calma e nos deixa feliz Samba é meu dor de cantar, purificar a calma e nos deixa feliz Meu samba inflama, acende o povo aonde chegar Quem canta, encanta, quem sabe meu samba não vai mais parar Meu samba espanta, os males do peito não deixa voltar Meu samba não perde o compasso, desçador sem rima é simples batente Olha que é sem barraço, cantado pra cima é um samba valente Vem miúte, é meu fácil que assim te aproxima e te deixa contente Deixa a segunda que eu faço e respondo de prima sem ser indecente Deixa a segunda que eu faço e respondo de prima sem ser diferente Meu samba inflama, acende o povo aonde chegar Quem canta, quem canta, quem sabe meu samba não vai mais parar Vem com a roda de samba, os males do peito não deixa voltar Vem com a roda de samba, é sempre um motivo pra comemorar Manda de novo a primeira, mando na palma, meu samba é motivo Canta um, bate do alto, no morro, no asfalto, eu peço contigo Vamos que é beleza pura e assim se assegura a nossa raiz Samba é meu dor de cantar, purificar a calma e nos deixa feliz Samba é meu dor de cantar, purificar a calma e nos deixa feliz Meu samba inflama, acende o povo aonde chegar Quem canta, quem canta, quem sabe meu samba não vai mais parar Meu samba espanta, os males do peito não deixa voltar Na roda de samba, tem sempre um motivo pra comemorar Melodia, poesia faz a gente viajar Quem canta, quem canta, quem sabe meu samba não vai mais parar Só fuda e guiné, para os males espanta Na roda de samba, tem sempre um motivo pra comemorar Começa de noite, termina de dia, eu só volto pra casa quando o sol raiar Quem canta, quem canta, quem sabe meu samba não vai mais parar A mulher lá quando o cara quebradeira com a mãozinha na cintura Mexe, mexe sem parar A roda de samba, tem sempre um motivo pra comemorar Tem sempre um motivo pra comemorar